Tô aqui no banho da fumada Ai mano, me matei aqui velho, te falou pra vir aqui e eu me trapei velho Ai eu vou morrer pros bicho velho Caralho rapaziada Famosa Disney World Famosa Disney World Caralho mano, a hora que eu entrei eu achei que tinha pouco bicho velho Não creio rapaziada Só acredito velho Porra, eu vim secão no bagulho velho Ah mano, eu não acredito que eu morri ali velho Ah mano, eu morri velho Moedas Aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comunidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou no tibia coins? Pensou em moedas? Tibia Blackjack Aposto que os coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash game Hilo Sportsbet Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E muito mais E morri Puta merda Que viagem é essa, véi? Oh merda Nossa Morri Morri, galera Oh merda Eu vou morrer, moinho Eu vou morrer Eu vou morrer Cri Oh merda Oh no, caramba Logi Gente, e finalmente, Zinze! Vem, 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 caramba! Aê, pô, acabei! Vai ganhar os zelos. Nossa, nosssss! Caralho! Morri, morri! Caralho! Dá pra tancar! Nossa, véi! Morri! Morri! Eu morri, morri, não deu tempo, eu subi esse cara e morri. Vamos fazer o teste? Não, você vai ter que bater isso aí, John, você não vai ficar batendo lá, não. Dá um hit e volta, correto, John. Quatro cai e meio. Vai, dá um passe, dá um gran hit, só de longe, dá um hit e sai fora, tá ligado? Não! Nossa, pai! Também só o tepe! Ai que maldade cara, isso não se faz Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Ai morri, não, morri, morri Fui bater o negócio do tamo, morri Acabou meu tamo Morri, caralho mano, morri lá em cima, as minho aqui Ah f***, bosta Chegou aqui agora A vencer Oxi Caralho velho Ai que morreu, foi vai dar É, ninguém deu o sil Pô, eu tava furando Pô, ai bata marocco, mas eu tava furando Eu na voz pra ver vídeo, a gente tá sacada Não, mas eu não tava vendo vídeo do celular Não, mas eu tava vendo vídeo do celular Sem Ava, só SD, só SD numa Só SD no lugar, segura SD, segura SD Só segura SD, só segura SD Bora, bora, bora Deixa eu cair o jogo Eita, caiu o jogo Bora, bora, eu sou segura Já tá morto, já tá morto Falou do jogo é leve Fala do jogo é leve Mata, mata, mata Caralho Vamos, vamos A few moments later Tchau Tchau Mano, você quebra Mano, não hace pra ele Pô, se eu abrir minha mão É pra ele abrir mesmo ou é muita certeza Deu só conta em risco Viu, pai amado, mano Gosto de abrir pra um dos outros, velho Aaaaaaah, godo, ai tem bom Sua duas mãos, caralho Olha o balanço, como é que vai Ai, porra E aí Peraí, 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 ah, meu coraçãozinho, ah, meu Deus, eu falei hoje, eu falei hoje, por mim, eu queria botar um dourado e que eu ia botar a roma e eu ia sair andando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho